O programa Saber Direito desta semana é com o professor Washington Barbosa. O curso é sobre Direito Empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, meu querido telespectador. Você, estudante de Direito, você que está em casa, você que está se preparando para uma prova, é muito importante estar aqui no Saber Direito e acompanhar esses programas que estamos hoje aqui. Professor Washington Barbosa, o seu professor de Direito Empresarial, mostrando para você essa disciplina tão importante para o nosso dia a dia. Nós conversamos na última aula sobre a evolução histórica do direito empresarial. Nós vimos os principais fatos na história que foram importantes para esse direito. Nós falamos dos fenícios, nós falamos do escambo, nós falamos de Napoleão. Nós vimos o que é importante. E vimos que, depois de várias teorias, nós estamos hoje no chamado direito empresarial, na chamada teoria subjetiva clássica, teoria subjetiva objetiva, que foi a segunda, até chegar na teoria subjetiva moderna ou teoria contemporânea, que é a teoria do direito de empresa. Nós vimos que o Brasil teve vários momentos também nisso. Antes de ser independente, leis de Portugal. Depois de ser independente, com os pontos específicos da chamada lei da boa razão, até chegar com o Código Comercial de 1850 e depois revigorado com o Código Civil de 2002. Dada esse panorama geral sobre o direito empresarial, nós vamos, também agora, começar a falar do direito empresarial enquanto ciência. Se eu falo do direito empresarial enquanto ciência, eu tenho que falar sobre os seus princípios. Para que servem os princípios? É importante nós termos claro antes. O princípio no direito, ele serve para nortear o operador do direito. Ele serve para nortear a interpretação. Ele serve para dar as diretrizes básicas para a aplicação do que está contido na legislação, do que está contido na doutrina. Então, o princípio será importante para que eu possa melhor compreender a disciplina que eu estou estudando. Então, quando eu vejo uma lei, quando eu tenho uma dúvida em um determinado conceito, eu vou trazer, eu vou buscar as diretrizes básicas para essa interpretação aonde? Nos princípios daquele ramo. É importante a gente conversar sobre isso, porque, às vezes, a gente olha, ah, o professor vai falar de princípios, poxa, que chato, que coisa sem utilidade própria, né? Muito importante os princípios. Se nós formos olhar na jurisprudência dos tribunais superiores, a maior parte das decisões, ela leva em conta o quê? Os princípios do direito, a hermenêutica jurídica. Então, tome muito cuidado com os princípios. Eles são importantes e eles vão te ajudar a conhecer melhor o ramo do direito que você estuda. Nós estamos falando aqui do ramo do direito, mas princípios existem em todas as ciências. Mas, para nós aqui, especificamente, nós vamos tratar dos princípios do direito empresarial. O primeiro dos princípios do direito empresarial é chamado o princípio do informalismo ou da simplicidade das formas. Sim, o direito empresarial, ele tem de ser um direito simples. Praticam atos empresariais, lidam e fazem transações empresariais desde a pessoa de mais simples trato e conhecimento até grandes operadores internacionais de comércio exterior. Pelo princípio do informalismo ou da simplicidade das formas, o direito empresarial vai se pautar pelos costumes. Ele vai levar em consideração como que esse ato geralmente é realizado. Mais do que isso, ele vai considerar a boa fé daqueles que estão realizando aqueles atos. Deixando de lado o formalismo rígido do direito administrativo, por exemplo, para tratar muito mais uma questão de uso, de costume. A simplicidade, a informalidade. Lógico, isso não quer dizer que não existam padrões estabelecidos, mas mesmo quando existem padrões estabelecidos, eles foram criados para quê? Para transformar as transações empresariais mais simples. Um exemplo claro disso são os títulos de crédito. Os títulos de crédito no direito empresarial, eles são formais. Eles têm uma forma própria, eles têm uma lei própria para instituí-los. Mas, sendo formais, eles o são para transformar a transação mais simples, mais ágil. Vocês já imaginaram que a cada vez que você fosse emitir um cheque, você tivesse que sentar com as partes e discutir o que estaria ou não constante daquele documento? Isso inviabilizaria totalmente qualquer tipo de transação com cheque. Principalmente que a gente tem que trazer para quem, para isso? Uma instituição financeira. Já imaginou quantos advogados estariam discutindo com você cada uma dessas cláusulas? Então, por isso que mesmo quando ele é formal, mesmo quando o direito empresarial tem regras relativamente rígidas, elas existem para facilitar as transações. Então, o primeiro dos nossos princípios vai ser qual? o princípio do informalismo ou da simplicidade das formas. Primeiro dos nossos princípios. O próximo vai ser o princípio da onerosidade. Se as transações empresariais são, em regra, transações onerosas. No direito empresarial não existem almoços grátis. A ideia sempre é o quê? A obtenção do lucro. O direito empresarial, ele trabalha com a empresa e a empresa é uma atividade econômica. E para ser uma atividade econômica, eu tenho que produzir excesso econômico. Lógico, não vamos nos iludir que toda atividade empresarial é uma atividade lucrativa. Mas mesmo quando dá prejuízo, a ideia é o quê? A ideia é a obtenção de lucro. Então, as transações empresariais, elas se pautam pelo princípio da onerosidade. Elas são onerosas, elas objetivam o resultado. Quem quiser almoço grátis, quem quiser transações beneficentes, vá para o direito civil. No direito civil você vai encontrar as associações beneficentes, as sociedades sem fins lucrativos. No direito empresarial, não. O objetivo sempre é o quê? O lucro. Isso significa dizer que, em todas as transações do direito empresarial, se houver alguma dúvida, a dúvida se pautará por quê? Que o negócio, que a transação deveria ser onerosa, deveria ter um custo. Existem exceções nisso? Lógico. Existem as exceções, por exemplo, dos chamados amostra grátis, dos samples, aquela coisa de dar de graça para você testar. Essas condições são, inclusive no Brasil, fortemente regulamentadas pelo Código de Defesa do Consumidor, que impede que você mande um produto gratuito para você e depois comece a cobrar. Tem várias decisões sobre esse aspecto, mas aí é do ponto de vista da proteção do consumidor. A amostra grátis, um teste por um tempo determinado de um dado produto, são situações que não serão onerosas. Mas, mesmo assim, eu ainda poderia dizer, ele está dando a amostra grátis, querendo que você prove, que você goste, para quê? Para comprar o produto depois. Então, mesmo assim, seria uma transação onerosa. Estou dando de graça inicialmente, mas para quê? Qual é o meu objetivo? Que você venha para a onerosidade, que você venha comprar, que você venha utilizar o meu serviço. Os dois primeiros princípios são quais? Princípio do informalismo ou da simplicidade das formas. Segundo, o princípio da onerosidade. Ainda, nós teríamos, no direito empresarial, o chamado princípio do cosmopolitismo, ou internacionalismo. Professor Washington, essa palavra é muito difícil. Repete para mim, por favor. Cosmopolitismo. Cosmopolitismo de cosmopolita. De você estar aberto ao mundo. Ou, então, chamado, mais fácil, mais comum para nós, de internacionalismo. Pelo princípio do cosmopolitismo ou do internacionalismo, nós vamos ter o quê? As transações empresariais, elas não têm fronteiras. As transações empresariais, elas podem existir entre países, entre estados diferentes. Engraçado, e muito importante a gente falar isso, o direito empresarial sempre esteve à frente do seu tempo. Mesmo antes de se falar em blocos econômicos, em abertura da economia, nós, no direito empresarial, já discutíamos a lei uniforme dos títulos de crédito. Nós já discutíamos uma legislação uniforme para o cheque, para a nota promissória, para a letra de câmbio. Porque, por essência, o negócio empresarial sempre ele é o quê? Não tem fronteiras. Vamos recordar da aula anterior, quando nós falamos dos fenícios nas suas grandes navegações. Lá nas suas grandes navegações, ele já trabalhava como? Em várias civilizações diferentes. Foi isso que deu início a quê? Ao processo de câmbio. À troca entre moedas diferentes. Então, quando nós falarmos em princípio do cosmopolitismo ou do internacionalismo, nós vamos estar nos referindo a um direito empresarial sem fronteiras. A um direito empresarial que tem muitas das suas regras pautadas em acordos ou tratados multilaterais. Um exemplo disso nós já demos aqui, que é o caso da lei uniforme do cheque, da lei da nota promissória, da letra de câmbio, que foram o objeto de quê? De tratados internacionais multilaterais. Lógico que o cheque no Brasil não é exatamente igual ao cheque nos Estados Unidos ou ao cheque na Alemanha. Lógico que a letra de câmbio no Brasil também não vai ser idêntica à letra aqui da Argentina, por exemplo, ou do Peru. Mas a natureza jurídica, as condições gerais, os atos, os institutos que regulam esses títulos, terão a mesma noção, terão as mesmas condições básicas. Os nossos três primeiros princípios são princípio do informalismo, da simplicidade das formas, princípio da onerosidade e princípio do cosmopolitismo ou do internacionalismo. Além disso, nós vamos falar do princípio da proteção ao crédito. Quando se fala no princípio da proteção ao crédito, nós estamos nos referindo que a atividade empresarial é defendida e aquele que apoia a atividade empresarial, ele também tem de ter direitos, ele também tem de ser protegido. Muito cuidado com isso. Quando eu falo em princípio da proteção ao crédito, eu não estou falando necessariamente em princípio da proteção ao credor. Professor Washington, me explique isso um pouco melhor. Quando eu falo da proteção ao crédito, eu estou me referindo à atividade econômica ali desenvolvida. Eu estou me referindo àquela pessoa que investiu na atividade produtiva. Se eu falo na proteção ao credor, eu estou falando somente naquele que estabeleceu uma obrigação e que está na posição de credor. Em qual lugar isso fará diferença? Isso fará uma grande diferença, por exemplo, nos processos de recuperação e falimentar. Nesses dois processos, nós vamos nos utilizar muito do princípio da proteção ao crédito, porque mesmo que o credor aparentemente não receba o valor todo, nós estamos protegendo aquele que acreditou na atividade produtiva. Visto esses três primeiros princípios, nós vamos falar agora, nós vamos ver a nossa pergunta. Um dos nossos ouvintes, um dos nossos telespectadores tem uma pergunta para nós. Vamos ver qual é. Oi, professor. Meu nome é Rafael Queiroz Souza. Gostaria de saber como pode-se explicar o princípio do informalismo ou da simplicidade das formas se muitos institutos do direito empresarial são rigidamente regulamentados. Obrigado, Rafael, pela pergunta. E a pergunta, ela nos dá a oportunidade de voltar o que nós falamos logo no início da aula, no nosso primeiro princípio, o chamado princípio do informalismo ou da simplicidade das formas. Muito cuidado com isso e veja, e cuidado com algum material que às vezes você pega na internet. Veja bem a origem desse material, porque em alguns deles nós vamos ver que eles confundem o princípio do informalismo ou simplicidade das formas do direito empresarial com o princípio do formalismo ou chamado também de legalismo do direito cambiário. Nós vamos estudar nas nossas próximas aulas, nós vamos estudar o direito cambiário, títulos de crédito, e vamos ver com muito cuidado o chamado princípio do formalismo. Mas vamos puxar um pouco mais isso agora, só trazer um pouco desse conhecimento para cá para que a gente possa responder a questão do Rafael. Lá nos títulos de crédito, o título de crédito se pautará pelo princípio do formalismo, ou seja, só existe título de crédito desde que previamente estabelecido em lei, e a lei definirá os requisitos básicos desse título, vai dar todas as características desse título. Isso é chamado do princípio do formalismo dos títulos de crédito. Aí o Rafael perguntou com muita propriedade, professor Washington, se no título de crédito se pauta pelo formalismo, como é que o direito empresarial se pauta pelo informalismo? Como esses dois princípios se acoplam? Como esses dois princípios convivem? Rafael, a resposta é, a formalidade do título de crédito, ela é necessária para facilitar as transações empresariais. Então, eu defino regras e padrões para que a transação se dê de maneira mais simples e mais ágil. Ótima pergunta. E aí seguindo, relembrando os nossos princípios. O primeiro dele, o princípio do informalismo ou da simplicidade das formas. O segundo deles, o princípio da onerosidade. O terceiro deles, nós falamos do princípio do cosmopolitismo ou do internacionalismo. E por fim, conversamos sobre o princípio da proteção ao crédito. Agora, nós temos de falar de um princípio chamado de princípio do fragmentarismo. Princípio do fragmentarismo. Sim. Por esse princípio, o direito empresarial, mais precisamente uma parte dele, ele, que é o direito comercial, se fragmenta em ramos com relativa autonomia. Professor Washington, me explique isso um pouco melhor. Fragmentarismo vem de fragmentar, de dividir. Se uma ciência é autônoma, se um ramo do direito é autônomo, isso significa dizer que ele seria um todo. Uma ciência una. Mas no direito empresarial, especificamente, em um dos seus ramos, que é o direito comercial, há a possibilidade de fragmentação. Nós falamos, quando estávamos diferenciando o direito comercial de direito de empresa e de direito empresarial, nós falamos que o direito comercial se compõe da teoria geral do direito comercial, do direito societário, do direito falimentar e do direito cambiário. São ramos do direito, são sub-ramos do direito comercial que gozam de relativa autonomia, mas que não tiram a autonomia do direito empresarial enquanto ciência. Então, meu querido telespectador, o princípio do fragmentarismo, ele trabalha o quê? Ele trabalha que o direito empresarial, embora ramo autônomo, embora ciência autônoma do direito, ele permite a sua subdivisão. Ele permite sub-ramos do direito com relativa autonomia. Esse é o princípio do fragmentarismo. Depois desses princípios que tratam, de uma forma geral, o direito empresarial, nós temos de chegar nos chamados princípios especiais do direito empresarial. Por que que eles se chamam especiais? Porque são princípios que eu busco de outros ramos do direito, mas que são muito utilizados no direito empresarial. Nós temos um desses princípios que vem do direito econômico, que é o chamado princípio da livre iniciativa. No Brasil, nós podemos iniciar qualquer atividade econômica desde que não seja proibida por lei, desde que não haja restrição legal. E se houver alguma limitação, ela deve existir somente para regulamentar aquela atividade. Salvo, lógico, requisitos de segurança nacional e situações consideradas estratégicas, que estão previstas na Constituição Federal. Mas a regra geral é o que? Você é livre para estabelecer qualquer atividade empresária. Princípio da livre iniciativa. Mas ainda, e temos que trazer aqui, também do direito econômico, o chamado princípio da livre concorrência. No Brasil, a concorrência deve ser ampla. A livre iniciativa e a livre concorrência se complementam. Ambos do direito econômico e muito utilizados no direito empresarial. Nós vamos ver lá na frente que, pelo princípio da livre concorrência, o empresário poderá estabelecer qualquer atividade. Ele não poderá impedir que outro empresário lhe faça concorrência no mesmo mercado e na mesma área de influência geográfica. Primeiro princípio especial, princípio da livre iniciativa. Segundo princípio, o princípio da livre concorrência. Nós teríamos ainda o chamado princípio da manutenção da atividade econômica ou o princípio da manutenção da empresa. Por esse postulado, nós vamos olhar que a empresa, a atividade, ela ganha uma dimensão superior ao próprio empresário. A empresa, a atividade, ela é mais importante do que o sujeito que a exerce. Esse princípio, ele será muito utilizado dentro do direito falimentar. Quando nós estivermos falando da recuperação extrajudicial, da recuperação judicial ou mesmo da falência, nós vamos ver que a manutenção da atividade será um postulado muito importante. Lembre-se, às vezes nós pensamos que o direito falimentar, que a recuperação é um benefício para o empresário. É uma forma de se valorizar os empresários fracassados. Não é isso. A recuperação judicial, a recuperação extrajudicial, a falência, o direito falimentar como um todo, ele tem o objetivo de manter a atividade empresarial. Porque quando eu mantenho a atividade empresarial, eu mantenho os empregos das pessoas que lá trabalham. Eu mantenho a arrecadação de impostos. Eu ajudo a esfera municipal, a esfera estadual, a esfera federal, que recolhem impostos que são colocados em prol da sociedade. Quando eu trabalho o direito falimentar, eu estou valorizando a cadeia produtiva que está ali. Porque se uma empresa quebra, se uma empresa é fechada, várias outras empresas que orbitam sobre aquela cadeia também serão impactadas. É muito comum, é muito comum, você vê uma grande empresa estabelecida num determinado local, aí ali próximo vem um empresário e coloca um restaurante para atender os funcionários dessa empresa nos seus horários de almoço, jantar. É muito comum aquela empresa contratar serviços de transporte, uma transportadora que vai levar as suas mercadorias e facilitar a comercialização. É muito comum que eu tenha ali, orbitando por aquela empresa, fornecedores? Fornecedores de peças, fornecedores de insumo? Então, meu querido telespectador, não pense que ao falar do princípio da manutenção da empresa, nós estaríamos falando da manutenção do empresário. Não. Empresário que atua mal, empresário que não sabe administrar, deve sofrer as penas, deve ser penalizado pelos seus atos errados. Agora, a atividade empresária, nós teremos de fazer tudo para mantê-la. Porque eu estou mantendo emprego, eu estou mantendo impostos, eu estou mantendo a cadeia produtiva. Os três princípios especiais, para falar alguns deles, são exatamente esses. O princípio da livre iniciativa do direito econômico. O princípio da livre concorrência do direito econômico. E o princípio da manutenção da atividade econômica. Esse trazido, tanto do direito empresarial, quanto do direito econômico. Mas nós temos mais princípios que poderão e deverão ser utilizados no direito empresarial. Eu posso falar de toda a teoria e os princípios gerais do direito privado. Sim, o direito empresarial é um ramo do direito privado. Sim, o direito empresarial está contido dentro do direito privado. Então, os princípios gerais do direito privado norteiam o direito empresarial. E aí vamos puxar a teoria geral dos contratos do direito civil. Os princípios dos contratos do direito civil. Vamos puxar os princípios gerais da legislação brasileira. Quando se fala na legalidade, quando se fala que no Brasil a atividade privada é livre desde que a lei não proíba. Esses são princípios do direito privado. Então, além de todos esses aspectos, nós ainda puxamos os princípios do direito privado. Os princípios do direito empresarial são princípio do informalismo ou da simplicidade das formas, princípio da onerosidade, princípio do cosmopolitismo ou do internacionalismo, princípio da proteção ao crédito, o princípio do fragmentarismo, o princípio da manutenção da atividade econômica, da livre iniciativa, da livre concorrência e os princípios do direito privado. Vamos chamar mais uma pergunta do nosso telespectador. Oi, professor, meu nome é Renata Passos Alves e eu gostaria de saber se a falência que determina o fim do exercício da atividade do empresário se contrapõe ao princípio da manutenção da atividade econômica. Ótima pergunta, Renata. Ótima pergunta. Nós até conversamos um pouco sobre ela agora, um pouco antes da chamada. A falência, a recuperação, ela não se contrapõe ao princípio da manutenção da atividade econômica. Ao contrário, todo direito falimentar, um dos grandes princípios utilizados naquele ramo, é exatamente o princípio da manutenção da atividade. Se nós olharmos toda a legislação, toda a doutrina falimentar, ela trabalha no sentido de perpetuar a atividade empresarial. Mas, como eu disse, perpetuar a atividade empresarial não tem nada a ver com perpetuar o empresário. O empresário, ele é um sujeito. O empresário é o sujeito que exerce aquela atividade. Se ele atuou mal, se ele fez algo de errado, ele tem de ser afastado. Isso é tão claro para nós, que na falência, um dos primeiros atos após a decretação da falência, qual é? O afastamento do empresário da condução da atividade. Mas, ainda, quando se fala, dentro da falência, dos atos de alienação do patrimônio, está claro que nós temos de priorizar a alienação da chamada UPI, Unidade de Produção Individual. Para quê? Para que eu venda a atividade empresária em funcionamento. Toda a lógica desse ramo do direito é exatamente possibilitar a continuidade da atividade empresarial, possibilitar a manutenção dos empregos, possibilitar a manutenção dessa cadeia produtiva. A pergunta é muito importante e ela nos dá aso a discutir esse tema da manutenção da atividade econômica. Principalmente, quando se fala do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, tem utilizado muito o princípio da manutenção da atividade econômica. Preste atenção nesse postulado. Ele é, vai permear e sempre permeará o direito empresarial. Princípio da manutenção da atividade econômica. Fechando esse aspecto dos princípios, nós temos de falar também que toda a ciência, todo o ramo do direito, ele vai ter fontes. Quais são as fontes do direito empresarial? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que existem fontes materiais e existem fontes formais. As fontes materiais, elas estão muito mais ligadas aos movimentos socioeconômicos, muito mais ligadas ao conteúdo, à matéria. De outro lado, as fontes formais, elas estão ligadas à lei, à positivação, ao conteúdo positivado, à forma que ele foi colocado. Assim, quando eu chamo as fontes materiais do direito empresarial, eu estou chamando os usos, os costumes, os movimentos socioeconômicos, as atividades gerais desenvolvidas na sociedade que impactam diretamente o nosso ramo do direito. Já quando eu falo das fontes formais, eu vou pensar inicialmente em quem? eu vou pensar no Código Comercial de 1850. Claro! E relembrem-se, o Código Comercial de 1850 continua em vigor. Ele foi o quê? Derrogado, ou seja, parcialmente revogado. Ainda existe conteúdo lá, traçado. Então, a nossa primeira fonte formal será o Código Comercial de 1850. Relembrando, o Código Comercial de 1850 adotou qual teoria? Teoria objetiva, a teoria dos atos de comércio. Além do Código Comercial de 1850, hoje é fonte material, fonte material primária, o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 será a fonte no livro do direito de empresa. Aí ele será a fonte primária. E será a fonte secundária onde? Quando a gente falar dos princípios gerais do direito que estão em todo o Código. Então, preste atenção. O Código Civil de 2002, ele pode ser classificado tanto quanto uma fonte primária no livro de empresa, livro 2, como também ele pode ser considerado como uma fonte secundária. quando a gente fala do restante da legislação do Código Civil. Quando nós vamos falar da teoria das obrigações, quando nós vamos falar das regulamentações dos contratos, isso é fonte secundária. No livro do direito de empresa, nós estamos falando de empresário, empresa, estabelecimento, registros. Isso é fonte primária, porque está diretamente relacionado com o direito empresarial. As nossas duas primeiras fontes formais são o Código Comercial de 1850 e o Código Civil de 2002, podendo ser considerado primário ou secundário, dependendo do conteúdo que ele está regulando. Além disso, nós temos várias legislações específicas. Já até citamos algumas delas. A lei de falências, que regulamenta a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial e o processo falimentar. Nós temos a lei das sociedades anônimas. A lei das sociedades anônimas que vai regulamentar esse tipo societário capitalista que se pauta pela existência de ações e pelo foco no capital e limitação da assunção de risco. Nós vamos ter ainda a lei de locação comercial. Quando eu defendo o estabelecimento empresarial ao ponto de chegar à obrigatoriedade da renovação do contrato. Nós vamos ter a lei do cheque. Nós vamos ter a lei da nota promissória, a lei da duplicata, a lei da letra de câmbio. Somente para citar algumas. Então, nós teremos como fontes formais o código comercial, o código civil e a legislação específica do direito empresarial. Eu queria lembrar para vocês que, quando eu falo em fontes, a doutrina, a jurisprudência, ela não será a fonte direta do direito. Muito cuidado com isso. Ela vai ser o quê? Ela vai ajudar na interpretação, porque a jurisprudência, ela interpreta e define o posicionamento do poder judiciário. A doutrina, ela nos trará fundamentos, ela nos trará análises em cima dos conteúdos do direito empresarial, mas ela não é fonte. As fontes são os movimentos sociais, fontes materiais, as fontes são a legislação específica, as fontes formais. Pense bem nesses dois aspectos. Nós trabalhamos na aula de hoje, nós trabalhamos os princípios do direito empresarial. Esses princípios serão utilizados em toda a interpretação, em toda a operação do direito. sempre é importante você tê-los claro. Quando você vai responder a uma pergunta, quando você vai analisar uma determinada situação, você costuma correr direto para a lei. Calma. Primeiro, tente entender aquele problema com base nos princípios fundamentais daquela disciplina. veja pelo informalismo, veja pela onerosidade, veja pelos princípios gerais desse direito. Depois, sim, que você vai buscar a legislação específica sobre o tema. Depois, sim, você vai buscar a doutrina sobre aquele tema. E ainda, você vai tentar inserir esse conteúdo dentro da realidade político, social e econômica que o ato praticado, que o fato que você está analisando, ele está inserido. Esses são os princípios básicos. Ainda, você tem que ter claras fontes para saber em qual local você vai procurar o conteúdo para te embasar naquela interpretação. Sempre tenha cuidado com isso. Sempre verifique isso no caso concreto, você é advogado, quando estiver fazendo uma peça. Você, meu querido aluno, minha querida aluna, veja bem isso quando você estiver estudando, quando você estiver respondendo a uma prova. Meu querido telespectador que não trabalha diretamente como um operador do direito, mas que se utiliza dos mecanismos do direito empresarial, ao verificar as relações e analisar os seus direitos e obrigações, se paute por esses princípios. Busque avaliar isso e busque ponderar o princípio, o teu direito e o fato. Nós temos mais uma pergunta de um nosso telespectador. Vamos ver. Olá, professor. Meu nome é Rodrigo Sobrinho Jacoldi e eu gostaria de saber alguns princípios alencados nesta aula mais parecem princípios do direito econômico e concorrencial do que pilares do direito empresarial. Ótima pergunta. E nós conversamos sobre isso aqui. O direito empresarial, ele tem os seus princípios próprios e tem o que nós chamamos dos princípios especiais. esses princípios nós vamos buscar em outros ramos do direito. Mas ainda vamos relembrar quando nós diferenciamos o direito comercial do direito de empresa do direito empresarial, nós vimos que o direito empresarial trabalha as relações do empresário com o mercado, do empresário com os seus clientes, do empresário com os seus fornecedores, do empresário em todas as suas relações. O que que vai trabalhar o direito econômico? O direito econômico, ele trabalha o chamado mercado concorrencial. o direito econômico, ele vai evitar atos que impeçam a livre iniciativa, que impeçam a livre concorrência. Então, se eu sou um empresário, se eu tenho a atividade empresária desenvolvida, eu tenho que me pautar pelos princípios do direito econômico. Por isso, o que é que acontece? Nós buscamos no direito econômico os princípios para serem utilizados no direito empresarial. Quais são esses princípios que nós usamos do direito econômico? O princípio da livre iniciativa, o princípio da livre concorrência e o próprio princípio da manutenção da atividade econômica. O princípio da manutenção da atividade econômica, ele puxa um pouco do direito empresarial e um pouco do direito econômico, mas todos são utilizados aqui no direito empresarial. O que importa é que nós tenhamos claro que o direito empresarial vai estudar o empresário e suas relações. E todo e qualquer princípio, seja de qualquer ramo do direito que impacte a relação do empresário com os seus pares, ela deverá ser utilizada no direito empresarial. Alguns defendem, inclusive, que até alguns princípios do próprio direito do trabalho poderiam ser utilizados no direito empresarial quando se fala da relação do empresário com o seu empregado. Mas aí é tema para uma outra aula, um tema para uma discussão bem maior do que essa. Na aula de hoje, nós vimos os pilares básicos do direito empresarial. Nós vimos os chamados princípios. Esses princípios, eles devem ser utilizados na interpretação e na utilização, na operação desse direito. Vamos relembrá-los nesse momento final. O princípio do informalismo ou da simplicidade das formas que se baseia nos costumes, que se baseia na boa-fé. O princípio da onerosidade no direito empresarial não existe em almoços grátis. Direito empresarial, a regra é que o negócio seja oneroso. Princípio do cosmopolitismo ou do internacionalismo. O direito empresarial não tem fronteiras. Ele é pautado por vários tratados multilaterais. O direito empresarial segue regras gerais de mercado sem se preocupar necessariamente com cada Estado. A transação, a atividade empresarial é atividade empresarial aqui ou em qualquer lugar do mundo. Ainda, o princípio da proteção ao crédito. Lembre-se, cuidado, proteção ao crédito não significa proteção ao credor necessariamente. O princípio do fragmentarismo. Por esse princípio do fragmentarismo, nós vamos ver que, embora uma ciência una, uma ciência única, o direito empresarial admite sub-ramos com relativa autonomia. é o caso dentro do direito comercial que nós vamos ter a teoria geral do direito comercial, o direito societário, o direito falimentar e o direito cambiário. Ainda nós temos os princípios especiais. Os princípios especiais são aqueles trazidos de outros ramos do direito. Como é o caso do direito econômico, livre iniciativa, livre concorrência e manutenção da atividade econômica, como é o caso dos princípios do direito privado, a teoria geral dos contratos, a teoria geral das obrigações, o princípio máximo do que não é proibido expressamente lei é implicitamente permitido para o direito privado. Esses são os princípios básicos do direito. Falamos ainda nessa aula sobre as fontes do direito empresarial, as fontes materiais e as fontes formais. Vimos que as fontes materiais estão diretamente relacionadas às atividades, ao momento sociopolítico econômico que ela está inserida. Nós vimos que as fontes formais têm por base o Código Comercial de 1850, o Código Civil de 2002 especificamente no Livro de Direito de Empresa e a legislação específica. Essas são chamadas de fontes formais primárias. E nós temos ainda as fontes formais secundárias, que é o restante do direito civil, o restante do Código Civil de 2002 e ainda outros temas da legislação que podem trazer impacto direto para o nosso direito empresarial. Nas próximas aulas, nós vamos entender essa pessoa do empresário. Nós temos falado muito de direito empresarial, estudo as relações do empresário com os seus pares, e quem é o empresário? Quem é essa pessoa? Nas próximas aulas, nós vamos ver o direito empresarial tratando especificamente do direito de empresa, do empresário, da empresa e do estabelecimento. Eu sou o professor Washington Barbosa, é sempre bom estar aqui com você e aguardo você nas nossas próximas aulas. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar www.tvjustiça.jus.br. www.tv-jus.br.